Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês 20 livros de linguística para o ano de 2022. Para você que é estudante de letras, para você que é professor de língua portuguesa e quer se atualizar, quer conhecer novas obras, a lista de livros que eu vou mostrar aqui para vocês é bem ampla, bem variada, com diferentes abordagens e vai ser muito interessante. E eu coloquei, fiz questão de colocar 2022 no título, porque ao contrário do que eu faço em alguns vídeos, que eu mostro algumas obras que estão esgotadas, que você só consegue encontrar em bibliotecas ou em cebos, neste vídeo de hoje eu vou me deter exclusivamente em livros que você pode comprar, que estão disponíveis agora no fim de 2021, no início de 2022, para que você realmente não tenha dificuldade alguma de encontrar pela internet em livrarias físicas, enfim, uma lista bem bacana e que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Lembrando que, como eu sempre faço, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para você que se interessar por algum dos livros, que deseja adquiri-lo, que o faça através do meu link, porque assim você vai estar ajudando a manter o canal. É sempre importante incentivarmos conteúdo educativo aqui no YouTube. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível, compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso e, claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, num vídeo com dicas de obras de linguística, não poderia deixar de apresentar o curso de linguística geral de Fernando Saussure, este livro que foi durante muito tempo e ainda é hoje por algumas pessoas tido como a obra fundadora da linguística moderna. Embora isso seja cada vez mais problematizado, inclusive aqui no livro, pelos textos de apoio que tem aqui de Marcos Baino, de Farako, mas é uma abordagem interessante, por isso que eu também indico para você até se atualizar, você que já conhece o curso de linguística geral através da antiga tradução, a laranjinha está aqui, mas eu aconselho mesmo você adquirir esta aqui porque aqui você tem não apenas a tradução, mas enfim, textos que recolocam o curso de linguística geral num outro patamar, não retiram sua importância, mas dão a ele um novo enfoque, um novo lugar dentro da ciência linguística. Uma edição nova que está saindo pela editora Parábola e que vale muito a pena você ter na sua biblioteca. Eu já fiz inclusive um vídeo onde eu falo das traduções, do que essa aqui tem a oferecer, mostro os livros, está bem bacana o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada. Porém, esse livro, o curso de linguística geral, eu recomendo para você que está aí já chegando no nível intermediário do estudo de linguística. Para você que está entrando agora no curso de letras, ainda está muito novinho, muito verdinho, como se diz aí nos estudos, talvez manuais de linguística sejam mais adequados para os seus passos iniciais. No campo dos manuais de linguística, eu deixo aqui a dica deste manual de linguística que tem aí a autoria de vários pesquisadores, vários estudiosos, mas é conhecido como o Manual de Linguística de Martelota, de Mário Eduardo Martelota, que é o primeiro autor aqui que aparece na capa. É um livro muito bom, que vai te colocar diante de várias as temáticas que interessam ao campo da linguística. Questão de signo, a própria linguística, o que é a linguística, funções da linguagem, dupla articulação, arbitrariedade do signo, enfim, vários temas importantes que estão aqui presentes neste livro. E este aqui também é bem bacana. O Para Entender a Linguística, de Robert Martin, ele vai falar de várias tendências da linguística, as várias linguísticas, digamos assim. Ele vai trazer aqui o que é a linguística descritiva, linguística teórica, linguística geral. Vai ter vídeo aí, eu acho que o próximo vídeo que vai sair aqui no canal vai ser falando sobre a linguística geral, linguística aplicada, filosofia da linguagem, linguística histórica. Eu acredito que uma obra essencial para um estudante de linguística seja uma obra que trata da história da linguística, te dá um panorama de como que essa ciência surgiu, quais os caminhos que ela foi tomando aí ao longo de sua história. Nós temos a de Bárbara Weedwood, que eu sempre indiquei aqui, mas ela está esgotada. Infelizmente, a editora Parábola não está mais publicando este livro, que é uma pena, porque é um livro muito bom, que realmente dá aí uma noção de contínuo, desde as primeiras abordagens do Ocidente até as mais recentes. Infelizmente, foi descontinuado. Por isso que eu vou deixar aqui a dica para uma breve história da linguística, de Eronides Moura e Morgana Cambrussi. Este livro, enfim, tem uma abordagem também interessante. Vai falar de vários momentos e vários grupos que se debruçaram sobre a linguagem. Vai falar de Porto Royal, vai falar de Saussure. Enfim, é um manual interessante de história da linguística e que vale muito a pena você conhecer. Outra obra essencial para um iniciante em linguística é um dicionário de linguística. É um livro que lhe dê uma pequena biblioteca num volume só. Sempre que você se deparar com um conceito, signo, que é isso, variação, sintagma, tudo isso é necessário que você tenha um local para buscar essas informações de forma rápida, concisa, direta. Enfim, tudo isso um dicionário de linguística pode fazer para você. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre dicionários de linguística e gramática. Vou deixar aqui também nos cards para você dar uma olhada. Mas eu vou deixar hoje a dica para o dicionário de linguística e gramática de Joaquim Matoso Câmara Júnior. Eu sempre deixo aqui a dica para o dicionário de linguística de Jean de Bois, que é muito bom também. É este livro aqui, que sai pela editora Cultrix. Inclusive é mais volumoso do que o de Câmara Júnior. Mas eu percebi, ultimamente eu tenho procurado alguns verbetes, alguns conceitos, né? Que aqui eu não encontro, mas encontro aqui. Então eu tenho cada vez mais priorizado o livro de Câmara Júnior. Por isso que estou deixando aí a dica para vocês. Bom, ainda para você que é iniciante, uma obra que não é bem uma história da linguística, mas é uma história de uma língua, no caso a nossa. É interessante também para você conhecer o desenvolvimento da língua portuguesa, para você entender como que nossa língua mudou, variou ao longo do tempo, evoluiu ao longo do tempo. Está aqui o História do Português, de Carlos Alberto Faraco, que sai por essa coleção linguística para o ensino superior, é o volume 3, da editora Parábola. Livro muito bom, um livro relativamente fácil à linguagem, não é um livro que vai complicar seu estudo. Por isso mesmo eu deixo aí a dica para o estudante iniciante. Este livro aqui já é mais para o pessoal ou de nível intermediário ou avançado. Eu mostrei ele, inclusive, no último book haul aqui do canal, o Teoria da Linguagem, de Carl Buller. E eu estou lendo ele, na verdade, comecei, não cheguei nem a um terço da obra ainda, mas tenho me surpreendido. Ele vai desenvolver aí uma teoria que não é dele, mas ele vai aperfeiçoar de dois campos, uma teoria da linguagem em dois campos. O campo dêítico e o campo simbólico. Enfim, vai iniciar aí sua argumentação nesse sentido, diferenciando a linguagem humana do animal, diferenciando, por exemplo, é dizendo que a pura utilização de signos não é essencial para se distinguir a linguagem humana das outras formas de linguagem, da comunicação animal, no caso. Porque ele vai dizer que os animais também utilizam signos e vai mostrar isso. E por isso essa abordagem em dois campos. A linguagem humana seria algo mais do que pura e simplesmente simbolizar. Mas já é um livro para um nível mais intermediário ou avançado. Mas que, enfim, para você que já está aí no campo de estudos da linguística, quer uma obra para expandir seus horizontes, a sua compreensão da linguagem como um todo, se insere aqui no campo da teoria da linguagem, filosofia da linguagem, o Teoria da Linguagem, de Karl Buller. Outro livro que eu indico, que eu li agora em 2021, o Elementos de Linguística Geral, de André Martinet. É um livro que, durante a graduação, geralmente a gente escuta falar, mas não lê. E eu tive essa oportunidade agora. E foi muito bacana a experiência com este livro. É um livro de linguística geral, então ele vai tocar em vários temas, linguagem, variabilidade da língua, enfim, também de nível intermediário, avançado, eu diria até avançado, devido à forma como a obra é construída. Mas que vale muito a pena. Você expande muito sua compreensão da linguagem, da dupla articulação da linguagem. E aqui você está buscando isso na base, na fonte. Voltando para o campo dos livros mais básicos, um livro que eu li quando eu estava no primeiro período de letras, gostei muito na época, é o Língua Materna, Letramento, Variação e Ensino. Aqui tem texto de três autores, Marcos Bain, Michael Stubbs e Gilles Gagné. Esses três autores vão falar, enfim, do que é a língua materna, cada um dentro das suas línguas. A variação dentro dessas línguas, a própria abordagem delas em sala de aula, enfim. Um livro que vai inserir você naquele tema da variação linguística, com um enfoque diferente. Eu não quis indicar aqui o preconceito linguístico, porque já indiquei tanto aqui, já falei dele e tal. Esse livro eu nunca falei aqui. Acho que é um bom, uma boa porta de entrada, pode ser. Existem várias, mas enfim, estou tratando aí de algo que foi significativo para mim. Foi uma interessante porta de entrada para o campo da variação linguística, para essa discussão em torno do que se ensinar sai por aquela coleção da Editora Parábola, aquela coleçãozinha de bolso. Ainda está disponível, embora eles estejam desprezando essa coleção que é muito boa. Esse aqui ainda está disponível para venda. Outro tema que não pode faltar nos estudos de um licenciando em letras é a questão dos gêneros textuais. E eu trago aqui o grande clássico Gêneros Textuais e Ensino, que agora está saindo em uma nova edição, agora pela Editora Parábola também. Este livro que é organizado por Angela Paiva Dionísio, Ana Raquel Machado e Maria Auxiliadora Bezerra, professora aqui da minha Universidade, a UFCG. É um livro muito bom. Com um capítulo inicial falando sobre o que é gênero. Então ele situa, você explica o que é gênero, a importância, a diversidade de gêneros. E em seguida, ele vai trazer algumas abordagens de gêneros distintos. Gênero quarta capa, gênero verbete, o gênero dentro do ensino de língua francesa. Enfim, muito bacana também este livro. Fez parte da minha informação, das minhas leituras sobre o tema. Eu não conheço a nova edição. Pretendo, inclusive, depois dar uma olhada para ver se tem alguma coisa nova. Mas é um livro que você vai encontrar com facilidade, até porque a Editora Parábola está aí distribuindo no Brasil inteiro. E na Amazon, claro, sempre você pega aquele frete grátis, aquele desconto nas obras. Ainda sobre gênero, aqui trazendo, no caso, Bakkin, que é um dos autores mais utilizados aí dentro do campo da linguística. É um autor essencial. E aqui nós temos textos dele, uma reunião de textos dele sobre gênero. Eu não acho esse livro aqui com uma linguagem difícil, mas eu vou deixar aí na dica para o estudante mais intermediário, talvez iniciar seu estudo por meio deste livro aqui e depois partir para a obra de Bakkin. Outro tema muito importante é o tema do letramento. E aqui eu tenho o letramento, um tema em três gêneros, de Magda Soares, outro clássico da área de letras, da área de linguística, que ainda se encontra, ainda está disponível aí para a venda. E por isso mesmo, vale muito a pena você conhecer, tá? Este livro aqui também esteve presente nas minhas leituras da época da graduação. O estudante de letras tem que ter contato com esse livro, comprando ou buscando em biblioteca. Com certeza, você tem que ter acesso a esse livro e esse tema também. Bom, existe um campo dentro dos estudos da linguagem, dentro da linguística, dentro do curso de letras, que eu acho essencial. E essencial por vários motivos. Primeiro, pela grande importância mesmo que ele recebe dentro do curso, mas também pelo modo como ele vai estar presente em toda a sua vida. O seu trabalho em sala de aula, os seus estudos para concurso público, o caso seja esse o caminho que você escolha, trato aqui do campo da linguística textual. Enfim, existem várias obras fundamentais nesse sentido. Existe uma obra de Marcus que é muito boa, existe a obra de Ingedor Kaur, que eu sempre indico aqui, por isso mesmo não vou trazer a indicação hoje, mas o Introdução à Linguística Textual de Ingedor Kaur é fundamental. Hoje eu vou trazer aqui um livro também muito bom e muito simples. Me refiro ao Textualidade, Noções Básicas e Implicações Pedagógicas de Irandé Antunes. Irandé é maravilhosa, é uma das minhas linguistas preferidas, pelo modo como ela traz conhecimento sem parecer que está trazendo. Parece uma conversa dela com você. E este livro aqui é muito bom, eu li ele ano passado, fiquei até de trazer aqui o vídeo para o canal, acabei não trazendo devido aos processos de preparação para a mudança e tudo isso. Eu falei para vocês aqui, acabou que algumas pretensões que eu tinha de vídeo, adiei, futuramente eu farei vídeo sobre este livro. Mas aqui ela vai tratar sim da textualidade, dos temas da textualidade, mas não apenas, ela vai também já pensar em sala de aula, como abordar isso em sala de aula. Então, até pelo título, você percebe isso. Então, muito bom para o professor, para aquele estudante de letras que quer não apenas conhecer os conceitos, e ela faz isso aqui, ela apresenta esses conceitos, mas que também quer já pensar no seu trabalho de sala de aula. Ainda nesse campo, mas aí já não restrito apenas a textualidade, linguística textual, nós temos aqui o Produção Textual, Análise de Gêneros e Compreensão, de Luiz Antônio Markuzzi. Aqui entra na parte de produção, tem um capítulo sobre história da linguística, fala de gêneros textuais, fala de textualidade. Enfim, é um livro muito amplo em abordagem. Hoje é um grande manual, tá gente? Isso aqui é um manual mesmo do estudante de letras, do professor de língua portuguesa. Esse livro vai acompanhar você, tanto na graduação, como depois, nos seus planejamentos de aula, nos seus estudos para concurso, no seu dia a dia como professor. Este livro aqui, eu sempre digo que se eu fosse colocar aqui num espaço especial, num pedestal aqui na minha biblioteca, os livros e autores que foram fundamentais para a minha aprovação em concurso público, este aqui seria um dos que estariam lá. assim como Ingrid Orcó, Irande Antunes, fundamental em vários sentidos, tanto para a aquisição de conhecimento, como também para a sua atuação prática em sala de aula. Um outro manual, para o professor de língua portuguesa, está aqui, é o Produzir Textos na Educação Básica, O que Saber e Como Fazer, de Celso Ferraresi Jr. e Robson Santos de Carvalho. Aqui também é outro livro muito bacana para quem vai realmente atuar em sala de aula. E aí você pode perguntar, Wesley, mas você está falando para o professor, para a atuação em sala de aula. Então, para quem é estudante, é um livro não aconselhável, a linguagem é difícil? Não, gente. Eu falo que é um livro fundamental para o professor devido à abordagem dele. Mas a forma como ele trata dos conceitos aqui, enfim, de tudo o que ele apresenta aqui, é muito clara, muito direta, muito simples. Então, você já pode começar a ler esse livro aqui assim que entrar no curso. É muito bom, porque você já vai se familiarizando com algumas coisas. E aqui ele vai falar de planejamento de texto, vai falar de correção de texto, avaliação, enfim. Aquele manual mesmo para o professor, mas que, claro, vai lhe fazer entender muito daquilo que está ligado à textualidade. É aquele livro que vai pegar tudo isso que você adquirir de conhecimento em outras obras e vai dizer, olha, agora você faz dessa forma junto com seus alunos. Outro livro muito bom, não é aqui da área de linguística de texto especificamente, vai trazer a questão de argumentação, de discurso, e por isso mesmo, por trazer o discurso, já vai introduzir você num campo um pouco mais amplo, já entrando aí na análise do discurso e tal. Aquela obra fronteiriça, aquela obra que expande seus horizontes e lhe instiga a buscar mais. É o Argumentação em Linguagem. Aqui sim, de Ingedor Korn, não poderia deixar de citar ela num livro, num vídeo sobre obras de linguística. Aqui tem muitos conceitos também indispensáveis. Também foi fundamental este livro aqui na minha formação, nos meus estudos, de um modo geral. Agora eu vou apresentar para vocês obras sobre aquelas quatro áreas da microlinguística que estão presentes aí ao longo de todo o percurso do estudante de letras, estão presentes no seu trabalho, em sala de aula, claro, e que são fundamentais, que é a fonética e a fonologia, a morfologia, a sintaxe e a semântica. Poderia trazer aqui uma gramática, mas eu já indiquei gramáticas em vários vídeos aqui. Eu decidi trazer obras específicas dessas áreas, até para que você vá adquirindo aos poucos ou lendo aos poucos. Primeiramente aqui eu trago o Fonética e Fonologia do Português Brasileiro, de Isabel Cristine Seara, Vanessa Gonzaga Nunes e Cristiane Lazzarotto Volcão. Este livro aqui, se eu não me engano, eu comprei este ano, talvez até tenha mostrado no Book Hall, e eu li em grande parte este ano, agora em 2021. E foi um livro que eu gostei muito, ele serve tanto para apresentação de conceitos, então aqui você vai encontrar o conceito de vogal, semivogal, sílaba, tudo isso que é necessário você entender dentro do campo de fonética e fonologia, como também vai já pensar no ensino, como trazer esses conceitos para a situação de sala de aula. Então é bem bacana, eu aconselho muito a leitura deste livro, eu sempre indico o de Thaís Cristóforo, enfim, tem outros manuais bacanas, mas hoje eu vou deixar esta dica aí, que foi um livro que eu gostei da abordagem. No campo da morfologia, deixo aqui a dica para o morfologia português, aqui não dá para inovar muito, eu acho que este aqui continua sendo o livro mais completo no nosso país, do campo de morfologia. José Lemos Monteiro aqui, ele consegue, embora o título seja morfologia portuguesa, ele não trata apenas da morfologia em nossa língua, ele traz aspectos morfológicos, inclusive que nem são do português, como por exemplo, em fixo, ele traz aqui, embora não se aprofunde tanto, mas ele traz aqui, enfim, traz um inventário de sufixos, bem bacana este livro, com vários conceitos fundamentais da morfologia, foi essencial na minha formação, está ainda disponível para venda, até num preço barato, R$28,00, dada a importância deste livro, vale muito a pena você adquirir. No campo da sintaxe, trago aí de Mário Perini, o livro Sintaxe, daquela mesma coleção ali, do livro de história da língua portuguesa, aqui também com vários conceitos fundamentais da sintaxe, ou seja, construção do período composto, sintagma e etc, aquele livro para você entrar em contato com determinados conceitos que vão acompanhar você ao longo de sua vida, às vezes tem determinados livros que simplesmente começam a falar, mas que não explicam esses conceitos, e um livro como este, introdutório, que tem essa abordagem assim, pensando no iniciante, é sempre muito válido, muito indicado. E aqui o semântica, a semântica é uma das áreas mais importantes dos estudos linguísticos, a questão do sentido, e este livro aqui, ele vai abordar vários temas interessantes também, importantes, da semântica, ele traz inclusive um capítulo com o título Conceitos Básicos, em que ele realmente vai trazer aí o nosso significado de sentido, referenciação, além de outros capítulos aí, semântica como ciência, enfim. Bom, então é isso, chegamos aí ao fim do nosso hall de obras de linguística, um hall bem amplo, eu quis aqui abordar várias áreas, vários enfoques, tanto num nível mais básico, mais intermediário, mais avançado, embora não tenha trazido tantas obras assim do nível mais avançado, talvez aqui citar um Yomisleve, citar Chomsky, que também é muito importante, mas enfim, hoje, justamente pensando também naquele público mais iniciante, eu fiz este vídeo, espero que vocês gostem das dicas, que vão atrás, que leiam, que procurem em bibliotecas, em cebos, em livrarias, você que quer adquirir, você que não quer, tem aí opções para tudo, porque esses livros, você encontra sim, em bibliotecas públicas, bibliotecas de universidade, a maioria deles, você vai encontrar. Eu agradeço muito pela audiência, e até o próximo vídeo. E aí 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 Obrigado.